Boa noite, gente! Alibara! Toma um beijo meu, balança sim, faz carimbó, periga, ê! Toma um beijo meu, balança sim, faz carimbó, periga, ê! Ligue a rádio, amor, vamos festejar, o galeiro aceso, pronto pra assar, Corpo tá molhado, só já desceu, a paquera é boa, pronto pra pé ver, ê! Toma um beijo meu, balança sim, faz carimbó, periga, ê! Ai, beijo meu, balança sim, faz carimbó, periga, ê! Riga rádio, amor, vamos festejar, o galeiro aceso, pronto pra assar, Ovo brago olhado, sua já desceu, a paquera é boa, volta o barbeiro, toma um beijo meu Balança sim, faz carimbó, é liga e vai Balança sim, faz carimbó, é liga e vai Balança sim, faz carimbó, é liga e vai Vem cá, vem me ver, eu vou me morar, eu vou me barro meu, o meu vai te embalar Vem cá, vem me ver, eu vou me morar, eu vou me barro meu, o meu vai te embalar Vem cá, vem me ver, eu vou me barro meu, o meu vai te embalar Vem cá, vem me ver, eu vou me barro meu, o meu vai te embalar Viu?